Pessoal, esse é um exemplo legal sobre corrigir a citação, tá? Principalmente aqui, ó, hora da comida, tá? Comida aqui, os cachorros comem comida natural, então isso é carne de verdade. E essa moça aqui, ó, especialmente, fica super animada durante esse processo, né? A possibilidade de comer. Então, acho que esse é um exemplo legal pra mostrar como a coluna eletrônica pode ser tão bacana pra pessoas que tem casos assim, né? Você vai ter um contraste ali, né? O zico é super tranquilo, ele é super comilão, mas deve ficar sossegado esperando a comida. Já a Kika e a Lúcia são cachorras que tendem a ficar mais agitadas, então a coluna eletrônica ajuda a gente a reduzir essa excitação e manter o cachorro nesse estado mais calmo, tá? Você pode ver que o que eu gosto de manter nessa hora, o corpo no chão, né? O rabo mais parado, então todos os sinais de excitação seriam corrigidos. Então, ela tá aqui, ó, no nível 10 e essa é uma oportunidade legal pra mostrar isso. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem como é. Eu tenho as porções prontas aqui, tá? A comida deles e eu tô no nível 10. E eu vou corrigir esse raminho aqui, ó. Não. Não. Pronto. Tá vendo? Não. Assim é, tá? Eu quero corrigir qualquer momento de excitação da parte dela. E às vezes o rabo balançando é o suficiente pra você entender que tem um sinal de excitação no ar. Eu quero zero excitação, eu quero calma e tranquilidade antes de oferecer o que ela realmente quer que é a comida, tá, gente? Eu acho que esse é o pedaço mais importante pra vocês verem.